Olá, mulherada! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! E aí, mulherada, mulherada, mulherada! Como diz o meu chefinho, só com as mãos! Vamos lá, boa noite, boa noite! Preciso de um retorno. Quem está me vendo? Quem está comigo? Amigo! Boa noite, Xenia, minha amiga! Saudade de você, menina! Oh, coisa! Viu que a gente não se viu mais? Espero que você esteja bem aí, viu? Saudade mesmo de ti! Além da professora Fernanda Witt, minha fiel colaboradora, alguém mais ao recinto, por favor? Porque eu preciso de um ok! Estou vendo? Eu? Oi? Olá? Tudo bem? Cadê vocês? Só as mãozinhas da tia aqui. Cadê as amigas? Vamos chegando, que esse chat às vezes demora apagar. Vamos lá, vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três, alguém está vendo alguma coisa? Bate o martelo aí. Chama eu? Oi, chama eu, chama, chama! Ok? Não? Sim? Um, dois, três Quantos dedos tem aqui? Alguém pode falar? E aqui? Quantos dedos tem aqui? Boa noite, boa noite, boa noite Oi! Olá, olá, olá! Alguém me vê? Só vejo o número, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, ninguém fala nada Sobe e desce E o meu chat que não atualiza, eita parqueira, viu? Estão me ouvindo? Ah, então beleza, gente, o meu chat não está atualizado Tá? Daqui a pouco aquilo vai fazer Vai entrar aí, assim eu espero, né? Vamos ver aqui Ao vivo Escrever aqui alguma coisa no chat, né? Ao vivo, atualizem Atualizem, vamos ver se Atualizem o link Vamos ver se vai Se entra mais alguém Olha lá, estou falando Para mim, não aparece, meninas Então beleza, se para vocês Está tudo certo aí Beleza, beleza, beleza Combinamos, combinamos Então bora lá Bora lá que hoje tem muito trabalho Certo? Para a gente fazer Quer dizer, muito trabalho não A linha hoje está suça Está suça, 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 suça Suça, suça, suça Enquanto vocês vão chegando Enquanto vocês vão chegando Não vai caber tudo aqui não Vamos fazer por etapa Bate cabelo Colocar Não estou vendo o chat, hein Mulherada Funciona não Uê, isso aí Manda bala Pode vir Daqui a pouco vai entrar É isso aí Boa noite, boa noite, boa noite Mulherada Vamos chegando Vamos falando aqui Das nossas garrafichas Como eu disse Para quem já está chegando Em nossa aula Eu não estou tendo acesso Ao chat Não me questionem Porque eu não sei Esta bagaça não está funcionando Para mim Persona Então a Fernanda Vai olhando aí Muita calma nessa hora Vai me passando E eu vou responder Na medida do possível Tá certo? Então bora lá meninas Eu separei quatro garrafas Obviamente três de uísque E uma de azeite, né Evidentemente que tinha mais de uísque Separei Pedir para os meus amigos Não fui eu que tomei tudo isso Só o de azeite que eu usei Mas o resto não foi Ganhei dos meus amigos Esta aqui é uma garrafa de chivas De 18 anos Então tem que tomar muito cuidado Porque esta garrafa aqui É das boas Aqui uma garrafinha de azeite Que eu achei muito legal Este 1840 Aste Azeite espanhol 1840 Este aqui era uma garrafinha De Johnny Walker Tá vendo? É um tom de rosa Rosa não É esse Borgonha Que está usando agora Na moda, né Borgondi Como algumas falam Ah, mosquinha Até mosca aqui Aqui é só aula interativa E esta daqui Que era uma garrafa de Ballantyne Se não é meu preferido também Então O que eu fiz, meninas Eu disse para vocês Que eu ia passar uma mão De tinta Certo? Só que Chegou A Ana Maria Salles Nossa companheira Passou aí Que está sempre assistindo as aulas Passou a orientação De que era legal usar o primer Que precisava usar o primer Para que não descascasse E lá na arteria Ateliê Nós até temos o primer E eu fiquei de pegar ontem Na aula Acabei me esquecendo Vim embora Cheguei em casa Que eu lembrei E eu pintei as garrafas Ontem à noite Aí eu peguei e falei Não, quer saber? Eu vou usar o chalkboard O chalk paint Que eu tenho Da prima E vou usar nas cores Que eu tenho Então eu usei Essas duas cores aqui Essa daqui É a Sandy Usei essa daqui Que é a Cia Breezy E usei essa outra aqui Que é a Plum Olha, gente É muito lindo isso aqui Eu adorei E na hora que eu passei Tirando a cor clara Que é esse bege aqui Que deu algumas falhas Está vendo? Na garrafa Por ser, eu acredito Que uma cor clara Essa daqui ficou perfeita Olha, na hora que eu passei A primeira de mão Já ficou assim Super bonita Fosca Porque essa tinta Ela é específica Para você criar Uma superfície Como se fosse lousa Tanto que eu achei Umas garrafas dessa aqui Com chalkboard preto E nessa garrafa A pessoa depois desenhou Com lápis branco Ficou muito legal Porque ela fica Com essa superfície A hora que você passa A mão assim Lembra a lousa De escola mesmo Tá? Então eu usei Essas cores aqui Que são da prima Esse produto Então E gostei do resultado Até porque O pouco que ficou de mancha Uma coisinha ou outra Agora eu vou cobrir Tá certo? Então Foram essas aqui Que eu usei Esse produto Você pode encomendar Lá na Quatânia Na Arteria Teliê Que por sinal Amanhã estou lá Com a minha chefa A partir das nove horas Para a nossa aula Né? Estamos aí Com lindos projetos Para a Páscoa Quem tiver interesse É só chegar E eu acabei Não usando a minha Tinta PVA Cintilante Porque Gente Vou até mostrar Para vocês Tá grossa Mas grossa Que não sai nem Do pote Sabe? Ó Não sai nem Do pote Olha isso Gente Tá grossa Tá parecendo Um Como eu posso dizer Assim para vocês Ela tá um creme Mesmo Tá bem Cheio de grunos Assim Então Eu falei Quer saber? Não vou nem me dar O trabalho de usar Isso aqui E passar nervoso Eu vou testar o Schalke E eu gostei O resultado ficou Muito, muito legal Não sei ainda Se eu vou usar Carimbos Na aula de hoje Talvez eu não use Mas Agradecer aí O Clube do Carimbo Que nos patrocina A Lu já falou aí Mandou um recadinho Que tá mandando kit novo Aí para nossas aulas A ScrapSense Né? Sempre aqui Ó Se caísse algum Alguma coisa Né? Na base Tesoura A gente já tá limpando E é um momento divertido Que a gente vai estar usando Hoje aqui Inclusive pra garrafa redonda Olha isto Gente Que eu já fiz aqui Dourada Cara da riqueza Adoro essa moldura Já viu Vocês já me viram aqui Com outros projetos Com ela Porque eu adoro Essa moldura E aí Olha isso Gente A cara da riqueza Minha cara Meu Deus do céu Olha Vai ficar linda Linda, linda, linda Então Nós vamos Começar Mas Antes de tudo Evidentemente Né? Vamos falar Um boa noite As nossas amigas Internacionais Também Que eu sei que estão Presente Isso aí As amigas Tanks Everyone For coming to class Today Ok? International friends Graças a todas Por verem da classe Oi Graças Yolanda Joana Joana Graças Graças E para minhas Preminhas Passivas Adalia Tien Porque eu sei Eu sei que elas Vêm depois A aula Algumas A gente conversa No particular No inbox Certo? Agradeço Aí Joana Joana Por causa Da riqueza Uma mais linda Que a outra Eu não sei Olha Até pensei Tá vendo? Não sei Coisa mais linda Né? Foram dessas rendas Aqui que eu tinha Falado pra vocês E algumas Eu vou pintar Tá? Utilizando aqui Color Bloom Aliás Essa minha moldura Da Momento Divertido Esse dourado Eu já usei O Color Bloom Tá? Gold foil Tá? Que a cor dele Ele é o 573 Não vai dar pra ver 573805 Tá? Aqui ó O nomezinho dele Olha lá Gold foil E eu vou usar Esses daqui Já não estão mais Com tinta da prima Tá? São os pigmentos Mágicos Que são o Guatemalan Green E os outras cores Que eu tenho aqui Ó Dos meus pozinhos Que as meninas Ainda eram fazendo Aula comigo De tela Aliás Muito obrigada Aí a Porto Alegre E Belo Horizonte Que tão bem me receberam Por estas semanas aí Que eu passei Foi tudo de bom mesmo Estar com vocês A comida Então nem se falhou Meu pai do céu Coisa boa Comida bem Comida demais Obrigada Doguei 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 E vamos usar aí Mais alguns enfeitinhos Os babadinhos Os brigadelezinhos Essas cores aí Certo? Então meninas Para começar Acho que eu vou começar Com a dourada Porque eu já tô com ela Na mente Na mente Certo? Vou afastando aqui Vou usando uma por uma Olha, gente Ai, meu Deus Como eu não sei Se a cola de silicone Vai pegar legal Aqui Né? Ainda mais com tudo Ai, gente Olha isso Minha gana Ai, meu Deus Né? Eu só não separei Uma bonitinha, né? Nem vi se tinha alguma Algumazinha por aí Para colocar aqui Né? A carinha de alguma delas Pega Agora que eu lembrei disso Desse detalhe, né? E botei reparo Espera só um tantinho Meninas Deixa eu ver aqui Nos meus papéis Se a gente acha Algumazinha, né? Vamos ver aqui Se vai dar certo aqui Eu já peço Para a Fernanda cortar Enquanto a gente Está aqui Fazendo Fica muito, Fê? Vamos ver Alguma outra Aqui de dentro Mas aqui de dentro Eu acho que eu não Porque vai ficar escura, né? Para pegar tipo Uma dessas aqui Assim, ó O que você acha? É Ó Né? Fica melhor Essa daqui? Mesmo pegando um pouco Do vermelhinho Deixa eu ver aqui Menina Espera só um instantinho Aí que a tia Está vendo aqui Vida difícil Essa minha De escolher papel Estou olhando aqui A coleção Bela Rouge Eu tenho o bloco O bloco O bloco O bloco A4 E tem aqui Umas bonitinhas Aqui, ó Estou pensando em cortar A tiazinha aqui, ó Ah, vai ficar bonita, hein? Bonita, bonita, bonita Bonita Linda Cheirosa Maravilhosa Maravilhosa Ó Vai ficar um desbunde Cortando aqui Nós vamos pegar Você corta pra mim? Ó Mas eu deixei também A linha aqui, né? Estou pedindo pra Fernanda cortar Mas vale a me Deus Faz a linha direita, né? É, mas tá Deixa eu riscar forte aqui Que aí a Fê Aí você corta um pouquinho Pra dentro, tá, Fê? Aí a Fê já Dá uma agilizada Aqui pra nós, tá? Ó, então eu vou usar Aqui esse papel Ela vai cortar Essa figura aqui Pra mim Tá, meninas? Vai adiantar Esse lado aqui Pra mim Enquanto a gente vai Decidindo aqui Que coisas que nós vamos Mais Usar Que coisas que nós vamos Usar a mais Ó Paraté Tchutchuca, hein? Mas eu acho que vai ficar Demás, demais, demais, demais Fê Vai ficar demais, né? Tô achando que ficou Tchutchando, hein, meu Entendeu? Assim Desculpa, meninas Mas é que eu tô aqui testando Tá vendo? É uma flor linda Essa daqui da Prima Ó, é o número 580971 É da nova coleção Só que assim Ela ficou muito grandona Aqui, entendeu? Então a gente tá estudando aqui Qual que vai ser A melhor forma Mas Pra quem ainda Então enquanto eu tô aqui Escolhendo mais ou menos O que eu vou colocar Em cada garrafa Que essa daqui Eu já decidi Que eu vou colocar Na vermelha aqui, ó Essa verde aqui Eu vou pintar A renda Tá? E nessa daqui Eu também vou Pintar a renda Tá? Que eu vou usar As rendas aqui, ó Tô deixando em cima De cada uma delas Pra gente Pintar, ó Aí se vocês quiserem Então Dar uma olhada Aí no que vocês Têm de material Tá? Pra irem olhando E quem ainda não pintou Porque eu sei Que algumas meninas Deixaram aí por último Né? Então podem aí Passando uma mãozinha De tinta Podem dar uma Uma caprichada Aí no seu Projeto Enquanto eu tô aqui Montando Isso, olha lá Escolhi uma Zinha aqui Ó Escolhi aqui Uma florzinha, ó Essa daqui É da nova coleção Tá vendo? Ó, eu não recebo Na embalagem, meninas Eu recebo ela solta Elas são feitas De papelão Olha que linda São feitas de papelão Essa daqui É a 581190 581190 Tá vendo? Ó, são vários modelinhos Ó Que coisa mais Tchutchuca Aí essa daqui Tá aqui Então É Eu tô com Com anjinha aqui Gente, olha Que coisa mais boba Pode ser que eu use Nessa daqui A gente ainda passa Um negocinho Olha que coisa Também bonita Essa daqui Aquelas andanças De bagunça Na 25, gente Olha que legal Muito legal, né? Ó lá Já vai criando Aqui um Um efeito Já vai ficando bonito Já vai ficando bonito Por via das dúvidas Eu tenho cola de silicone Meninas Mas Eu vou usar Eu vou pegar aqui Porque eu não sei se no chalkboard Pode ser que na tinta Elas peguem Eu vou pegar as minhas Tecbonds aqui Tá? Pegar as duas Tecbonds E vamos ver qual que vai ficar Melhor Aqui pra eu poder colar Eu tenho que pôr primeiro A imagem que a Fê vai me dar Deixa eu ver A Fê já cortou aqui pra mim Meninas Pra dar uma adiantada Ah, tá bom Olha só Vai ficar linda Ó Dá uma antiga Então vamos dar uma coladinha Aqui na sujeitinha Né? Deixar ela a cara da riqueza Deixar ela bem bonita Eu uso cola de silicone Para tudo, tá meninas? E inclusive Vamos pôr um somzinho Porque isso já deu o som, né? Opa Uh! Uau Gostei, 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 gostei Gostei, gostei Ah, vai ficar bonita Minha menina Como eu não sei Legal O que acontece aí do seu litoral Ah! Para, 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 para Um minutinho, crianças Me desculpem Mas é que eu preciso fazer um agradecimento Eu queria agradecer A minha querida aluna De Uberlândia Uberaba Agora me pegou Lúcia Pena Ela é prima da Maria Lúcia Pena Borges Muito obrigada, querida Pelo lindo projeto que você fez Ela teve algum problema de saúde Tem algumas dificuldades E usando apenas uma mão Ela fez um projeto maravilhoso Meninas Coisa de profissional Parabéns, Lúcia Continue assim É uma pena que eu não tenha foto aqui Para mostrar para as meninas Mas você me emocionou muito E eu queria agradecer O seu carinho Por, né Não nos conhecemos E você está fazendo coisas lindas Através da minha orientação Muito obrigada, tá Agora a gente continua com o somzinho Só uma gotinha, viu meninas Porque eu não sei, né Vamos passar só uma gotinha Ui, eu acho que passou, hein Tô pondo assim umas gotinhas Viu meninas Só que é que nem isso É igual o Superbonga Igualzinho o Superbonga Ai, é linda essa moldura aqui É, o dedo não Solta o meu dedo, né Pode ficar coladinho Mas não com o meu dedo Tá louca, né Colando os dedos Ai, meu Deus Gente, eu acho que colou, hein Nossa Olha Bom, pois é, né Crianças Essas coisas acontecem Nas melhores famílias, né O cleaner é excelente Mas aí aqui Eu acho que já vai ser Pedir demais, né Para ele soltar Desculpa aí, meninas Mas é que, né Foi super bom Ainda bem que não caiu na minha roupa aqui Não Tem que entrar no Facebook, né Na página Aí era pedir demais, meninas O cleaner limpa Mas também que tire Superbonder Da base de corte Aí já vai ser Acho que ficou assim Se eu fizer um trabalho muito sério Pode até ser que Esfregando aquele saia Uh, uh Bom Então bora lá Hum Gostei 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 Sabe o que eu vou fazer nessa florzinha Para dar um chance nela, meninas Vou passar o meu rubom Vamos passar um rubom Vou passar um marronzinho aqui, ó Nas beiradinhas aqui da Da florzinha, tá Ó, você vem com o dedo mesmo E aí a gente faz um Um contorninho aqui Só para não ficar Como aqui tem um Marronzinho, né Da Da mocinha Então a gente dá uma sujadinha assim Só para ficar mesmo Com carinha de, ó Também tem Douradinha, ó Aí a gente dá uma sujada Para ficar mesmo Olha, meu amor Eu acho que sim É porque como esse chipboard É redondo, né Então eu acredito que Para segurá-lo Foi melhor essa Essa Cola Até que bonde, entendeu? Mas eu acredito que Não tenha problema algum Não de De você usar Né Que assim Agora a gente vai ter que ter Muita calma nessa hora Porque esse aqui é redondinho, né Ó Para colar Gente, eu não tenho Não estou vendo Um chatzinho Um chatzinho Uma conversinha Ninguém fala comigo Ai Ninguém fala comigo Esses chats são tudo doidos, né Um dia fala Um dia não fala Né Deixa eu separar aqui Porque eu tenho um outro saquinho Isso Aqui tem umas douradinhas aqui Tem umas florzinhas Isso, olha lá Põe mais Põe uma dessa Douradinhas Douradinhas Isso Essa daqui Eu queria fazer realmente Em tons de dourado De Bem Bem neutra, tá Gente Já que não dava Para fazer assim Chebe, chebe, chebe De branquinho E tal Então eu queria fazer Uma coisa mais assim Gostei Gosto quando fica assim Ah, ó Não foi nada não Mas Tá bonito Tá bonito Agora tem que deixar Dar uma secadinha aqui Antes de eu poder misturar Fazer mais alguma Corsinha com ela Como ele tem um vermelhinho E essa coleção aqui Faz parte Vamos ver aqui, ó De repente a gente põe uma varmelinha Isso Vai dar um destaque Isso, 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 isso Aí essa daqui, ó É da coleção da Bela Rouge Também é a 580568 Tá Ah Vai ficar legal Isso Então você sai daqui Amiga Você foi destituída do cargo Mas aí a gente faz Diferente Para não tirar ela Totalmente A gente bem Cola aqui por baixo Isso E aí eu vou colocar A vermelhinha aqui em cima Que vai ficar mais Chalmosa Tá, ó Tô passando cola de silicone Nela Tá, tá certo Fica mais chalmosa Mais chalmosa Hum Gostei, hein Aí sim, ó Ah, cara da riqueza, hein Quando eu ver Muito melhor, né Isso Está secando Agora nós vamos ver aqui Mais algum itemzinho Tem uns brilhinhos, né, gente Isso não tem brilhinho Não tá a cara da riqueza Isso tem que ter um brilhinho Um brilhinho Agora até a professora achar um brilhinho Deus toma de conta, viu, meninas Não querendo A louca Guarda tanto os brilhinhos Que depois não acha os brilhinhos Não Tá aqui da butterfly Tá aqui da butterfly Aqui Só que aqui tá com o bread, né Hum Aqui tá com o bread Olha Lembrei Pera aí, meninas Pera aí, meninas Pera Cara da riqueza, ó Tem a caixinha dela Isso, ó Vamos ver se a gente acha mais alguma Cossita Aqui, ó Porque Eu perdi aqui o O rótulo Mas, tá vendo, ó Tem esse daqui Que fica aqui Os espelhinhos Os peitinhos Nem sei onde que é isso, né Não Sei lá Deve ser aqui Não cabe? Aí, ó Não cabe Sei lá Era de algum lugar, gente Olha Tem o peitinho dela Que poderia colocar o peitinho dela Ou tem a florzinha Não Muito, né Muito Não 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 Acho que eu vou de brilho mesmo Não me agradou isso aqui, não Vamos de brilhinho Porque os brilhinhos São mais chamativos Ah Um 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 Se bem que o brilhinho Esse aqui é bread, né meninas A gente quer um brilhinho Um brilhinho A tia Lucenha um brilhinho Nas caixinhas Nas super caixas Ó Aquelas andanças da 25 de março Dá nisso Hum Fica muito cheguei, Fê Tinha que ser menor Não Então acho que vai ser do bread aqui mesmo E eu vou cortar Que é assim, gente A gente vai fazendo Para Pensa Para Pensa E eu acho que eu vou cortar desse bread aqui mesmo Não gostei Ficou muito grande Vamos colocar um brilhinho Ó Também é da Bella Rouge, tá? Ó É Que são os breads Tá vendo, ó Esse daqui É o 5, 7, 9 2, 9, 6 Vamos ver aqui Que cor Ó Tem até um douradinho aqui Vamos ver se o douradinho Fica legal Aí a gente põe o douradinho mesmo Em vez de pôr o vermelho Ah Legal, né Fê? Douradinho mesmo, né? Esse tom aqui Senão o vermelho vai ficar muito Né? Você acha melhor testar o vermelho? Tem o menorzinho vermelho, ó Simpático, né? Então vamos para o vermelho A professora gostou Vai para o vermelho Vou cortar aqui Viu, meninas? Usem um licatinho, ó Vou cortar aqui o bread Vamos Ai Usar um alicatinho Vamos ver, ó Já jogo no lixinho aqui Para não Epa Epa Vamos amassar aqui Para ele ficar bem Isso Bancadinho Bonitinho Só que aí Esse daqui Está muito alto O que a tia vai fazer? A tia vai colocar A tia vai colocar Uma fitinha banana É a única coisa que eu não deixei nas vistas Vamos colocar uma fitinha banana Porque ele é muito fundo Esse daqui Esse daqui Esse breadzinho que eu escolhi aqui Então Vou colocar uma fitinha Banana Para criar a dimensão dele aqui Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Ixi, ainda acho que fiz grande Isso Cai no chão A tia já está velha para ficar agachando e pegando coisa Pelo amor de Deus Aí Acho que agora deu Ah, que ficou chique, meninas Ficou chique demais, ó Isso está bonito demais Nossa Gostei, hein Ó Cara da queda Aí agora a gente vai fazer E vai colocar isso aqui assim, ó Então Eu vou Tá vendo, ó Fazer um acabamento aqui na boca da garrafa, ó Ai, gostei Para ficar mais elegante, né Então, ó Eu vou cortar aqui um pedaço, tá Que é um E vou pintá-lo Deixa aqui ainda Secando mais um bocadinho De pé Tá vendo, ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Oi, não é essa caixa aqui, não Aqui tem uma caixinha para cada cor, menina Vocês já viram, né As minhas encrencas aqui, ó Essa daqui Vou usar o meu color blue Ai, eu estou curiosa Ninguém fala comigo Ai, eu queria falar comigo Ai, eu queria falar comigo Que eu pedi pro cara que o teu chão de sangue secando desculpem aí o barulho meninas mas infelizmente o meu secador que a Nina gentilmente me deu de presente não está funcionando então estou tendo que agora aqui sim tá meninas, eu vou usar silicone, que não tem porque tá, ó vou dar o acabamento ai meu Deus ficou linda nossa, aqui eu gostei demais disso aqui ai, olha gente olha depois eu quero fazer um testezinho vou fazer agora vou fazer agora pegar a lixinha de unha que eu vi que eles fizeram uma coisinha ai, dá certo gente, que coisinha mais fofa ó, aqui ele está explicando o que está, ó este, né desde que existe a marca desde 1801 e eles tinham quando eu vi a a orientação né, no manual da o catálogo da prima ele falava pra você destressar o que estava em alto relevo ai, gente que eu gostei disso eu só tenho que tomar cuidado pra não pegar onde, né ai, mas eu gostei disso olha, deu um charme na garrafa ai, que louco gostei uma já foi tá meninas olha cara da riqueza fina chique no último deixa secando põe ai no seu lado foi assim, ó encostadinha em algum lugar aí encastadinha em algum lugar isso então meninas agora vamos pra rosa olha, gente rosa com preto vai ficar um must né olha isso cara da riqueza eu até pensei em fazer isso aqui no verde tá cheguei a fazer um teste mas eu estou achando que no verde está muito assim fica bonito mas eu estou achando que está gritando muito então vamos fazer uma linha verde mesmo fazer uma linha tradicional e eu acho que esse preto aqui vai ficar cesse fica muito cheche aqui tem a ver esse direito de essa bagaça vai lá pra mim parece tudo igual a outra não falou que não me decepcionou com as suas não me decepcionou ah, meu amor pois é você vê estou aqui porque continuo com aquela minha alergia meninas então ai é um um caos não para nunca aí fica descascando eu não posso fazer ó vou tirar aqui a minha que está mais da minha renda tá gente como esse vizinho fala esse pedreiro fala meu Deus do céu meu senhor já é 19 horas da noite tio acabou o expediente bate o cartão vai embora oxe que homem que fala depois falam que é mulher ai gente olha muito elegante muito session muito session agora não sei se eu ponho não vou por cima né que acho que vai ficar mais chance né Fê aí eu vou te pedir pra você eu achei que eu tivesse uma fitinha de veludo ali em cima mas não tenho eu tenho tenho a fitinha de veludo mas ela é cianinha mas ai eu não sei será que vai ficar legal colocar cianinha acho que não vai ficar muito muito legal não sabe assim aqui pra fazer um acabamento aqui mas acho que não acho que eu vou deixar esta né e de repente não mas que de repente ah e se eu fizesse isso Fê essa por baixo ó depois essa por cima entendeu pra ficar ó entendeu isso aí meninas estou cortando aqui pra inventando moda tá estou inventando moda aqui muita calma nessa hora tenham paciência por favor o senhor falou que pode falar moda professora hoje porque ela não está vendo o chat ah quem está falando isso a louca falou olha só falar moda professora gente só que a louca né seguinte deixa eu medir aqui porque tem problema né a louca tem problema logo mais eu já falo das aulas nos próximos dias os próximos dias puxa o mais legal que é o chat né não me deixam ver é é é fica legal ó só estou apoiando aqui no meu corpo tá meninas porque nonsense aqui está grave nossa nossa eu fui tão relutante a fazer essa aula achei que vocês não fossem gostar e o que não tô pasme quero dar um um agradecimento a minha tropinha de elite maravilhosa que esse final de semana tem crop celebrar o nível da Suzy obrigada aí a Kate a Ken a Adriana a Marcinha a Fê a Suzy a Elo a Kate a Cintia Hudson toda a minha tropinha maravilhosa opa cadê aqui o comentário aqui né saudade da glória hi glória how are you my friend we miss you okay ai olha isso fica muito cheio aqui ó não adianta gente tô tentando mexer aqui enquanto falo aqui com vocês mas esperar um cadinho tem que esperar um cadinho ai mas eu gostei hein mas puxa lá Fê pra mim você consegue tem que puxar o caninho pra cima e tirar o papelzinho o roletezinho que tá a sioninha preta vamos ver que eu acho que dá pra colocar na boca da garrafa que eu acho que vai ficar legal não vamos ver oh não Hum? Hum? Fazer um tchanz aqui embaixo e depois um tchanz aqui em cima. Né? Fazer um tchanz e um tchum. Ou deixa só assim e faz só em cima. Sobrou rendinha preta também, mas acho que não dá. Sobrou pouco. Olha isso. Por um cadinho que não dava, hein? Quer saber? A renda é minha. Vou pôr onde eu quero. E se partar, vai ficar pra trás mesmo, então. Isso, é verdade. Olha lá, Fê tem razão. Aí você tem que ir ajeitando, né? Tô ajeitando aqui, ó. Com o dedo. Aí como diz a Fê. Agora eu venho e coloco uma coisinha aqui na frente. E já vai. Capaz, hein, Fê? Capaz que não vai ser esse. Total. Vou usar aqui, ó, meninas, um brilhinho pra fazer o acabamento aqui. Olha que minha garrafa vai ficar sexy. Olha isso. Tá louca? Alôca? Isso é alôca? Nossa, que eu gostei disso. Que eu gostei disso. Aí, ó, tem até umas prontas pra colocar aqui, ó. Aqui estamos fazendo patch. Vamos ver se essa daqui fica legal. Eu gosto dessa florzinha aqui, gente, porque ela te... Ih, já vai desmontando, né? Porque ela te dá muitas possibilidades. Essa daqui é a 564... Ô, meu Deus, dá pra ver? Fica melhor, né? Olha lá. 5... Caramba, 564, 414, ó. Que é da coleção da Engravers. Não sei, de repente a gente pode pôr... Pode colocar ela, né? Deve ser preta. Né? É o saco rasgou. Saco rasgou. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver outra. Não. Não, também não. Vamos testar a possibilidade de preto, né? O que eu tenho preto? Não tem muita coisa em preto. Em preto nós não. Tem, irmão. Outras florzinhas pretas. Pretas eu não... Hum! Preto tem um negócio nessa gaveta. É atrás de você, Fernanda. Aquela que nós compramos. Lembra? Sim. Se bobear, tem até esse vermelho aqui. Fê, lembra? Lembra do vermelho? Lembra? Fussuem aí. Atrás de você. Bem atrás de você. Não, na outra. A primeira da outra aqui. Pra cá. Pra cá. Não, pra cá. Isso. Fussuem aí, minha filha. Fussuem aí na gaveta, porque tem... Na primeira? Jura? Então tá na segunda, florz. Essas faquinhas aí, então tá na segunda. Então tá na segunda. De repente, dá um máscara de repente. De repente. Né? De repente. Nós temos uma flor aqui. Eu e a Fê estavam andando por aí. Nos perdemos, né, Fê? E a chama. Não se perde mais, né? Né? Olha que coisa mais lindinha, gente. Coça. Olha que coça mais linda, mais cheia de graça. Ai, que beijão. Ai, adorei. Coisa mais fofa. Só essa bolinha branca aqui que a gente vai apagá-la. Vamos deixá-la de... Ó. Hummm. Hummm. Acho que é só essa. Porque tem a rosa também, mas eu acho que a rosa tá aí na tua mão. Mas eu acho que não tá tão... Tá muito claro, né? Aí, ó. Tá achando que tá muito claro, né? Não. É só ver aqui, menina, se vai ficar bom com essa florzinha aqui, né? Porque ela é molenguinha, molenguinha, molenguinha. Mas é... Nossa senhora, que é glitter que não cava mais. Se põe assim, né, Fê? Aí ela vai tirar tudo. Põe aqui embaixo. E aí? Gostei aqui, hein, meninas? Porque aí a gente vai pegar um pincelzinho. Bonitinho. Vai pegar a tintinha dourada. E vai pintar esse negócio aí, porque tá muito do feio. Não, mas eu acho que essa daí... Eu acho que foge, não tá? Essa cor aí tá mais pra vermelha. Essa tá mais vermelha mesmo, né? E nós vamos achando e vamos usando. Tá mais vermelha. Essa daqui tá mais rosa, né? Já fiz bastante arte hoje, né? Vamos ver se vai dar certo. Não tá aparecendo muito. Aqui nós colocamos a tinta dourada. Quer saber? Pode ser diferente, né? É uma bolinha. Tira, né? Vou te contar, viu? Você também, Fernanda? Nem pra ajudar. Nem pra ajudar, viu? Tá louco. Tá louco, viu? Aí a gente pega uma pérolazinha, aí tem um outro aqui pretinho, alguma coisinha, né? Aí a gente põe esse, né, aqui no meio, só pra não dizer que não fez nada. Aí a gente põe esse daqui. Entorta aqui assim. Elas são muito molinhas, meninas. Muito, muito, muito... Muito molinhas. Então, ó, eu entortei ela. Tá? Fiz um amassado aqui, porque... Ó, tô pondo cola de silicone. Vou até pôr aqui mais... Na folha mesmo. Ai, gostei, ó. Vai ficar com a cara da riqueza. Né? De vez em quando, umazinha só, o chefe nem vai notar. E aí a gente põe esse aqui, o brilho no... Olha! Puxi, famosa! Famosa! Agora pergunta, cadê a pinça? Gato comeu. Aqui. Gato comeu, gato comeu. Aí eu vou pôr esse brilhinho. Tá? Um brilhinho aqui no meio. Tcharam, 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 tcharam. Ai, gente, que isso tá fina demais, sô. Olha, avisando a minha agenda pra abril, já tá fechada, meninas. Dia 9 eu estarei aí. Chego em Maceió. Primeiro eu faço aula no Empório das Artes, tá? Na sexta-feira à tarde. Tá? No ateliê da Rose. Aí no sábado temos aula o dia inteiro no ateliê da Socorro, no Estação das Artes. Tá certo? Aí depois eu sigo viagem para Recife. Aí eu vou lá pro Corujarte da Amiga Guadalupe. Também serão dois projetos. A gente tá pensando em fazer uma aula extra também, de tela. Viu, meninas? Vamos fazer uma aula extra de tela lá também, em Recife, pra quem tá gostando desse trabalho, quem vem me acompanhando aí. Depois, em maio, eu já tô fechada. Dia 8 e 9 eu estarei no Rio de Janeiro. Dia 23, dia 16 em Jaú. Depois, dia 23 em Brasília. Tá certo? Então vão aí me acompanhando aí. Vocês que gostam das minhas aulas, conversa aí com o pessoal no ateliê, já faz a sua inscrição, vai garantindo a sua vaga, porque a gente faz vagas limitadas, né, meninas? Pra eu poder também dar atenção pra vocês. Não adianta colocar 40 pessoas de uma vez e eu não poder nem conversar com vocês depois. Nossa, que isso ficou... Tinha que até mais que eu gostei, 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 gostei. Mais uma pronta. Daqui a pouco eu mostro todas, tá? Agora vamos fazer a verdinha. Vamos, vamos fazer? Vamos, vamos, vamos fazer? Que eu quero fazer assim. Só que no fim, minha chefa vai matar eu. Mas eu acho que eu não vou... Como não vai dar duas voltas, o que eu pensei em fazer de cima e fazer uma embaixo, assim, ó. Que aí ficava legal essa daqui fazer isso, né, Fê? Uma assim, ó. E uma daqui, ó. Né? Fazer um... Chefa, fica pra próxima, tá? Não fica brava comigo, não. Então aí a gente pega dessa daqui, porque essa aqui eu quero põe um enginho, gente. Mas fica bom fazer assim, Fê? Não, isso aqui eu acho que não fica, não. Essa fica muito, tinha que ser, bom. Só se a gente fizer esta... Ah, já sei o que nós podemos fazer! Vai ficar legal! Vai ficar legal! Vai ficar legal! Vai ficar legal! Ah, eu sabia que eu tinha... Escurido o outro. Agora fica aqui. Eu quero pintar essa daqui, meninas, com a tinta Guatemala. Aluminarte. Aí agora eu preciso da caixa... Verde, não. Essa é pink, essa não é. Essa é rosa. Ih, essa daqui também tá escura. Será que eu vou fazer nessa daqui? Isso aí não, hein? Sem minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas! Tentar fazer aqui, meninas. Vou pôr aqui, ó, rapidinho, encostado na garrafa mesmo. Não vai cair, hein, minha filha? Pelo amor de Deus! Que aí eu ponho e já tiro. Tá? Então eu tô usando a cor Guatemala Green, tá? Não é da Color Blue, não. Eu só tô aproveitando o spray que tá vazio. Que é muito boa essa válvula aqui. Tá certo? Isso, vai do lado do laptop. Isso, do lado do iPad, que é pra pintar bem a tela, né? Senão a tela fica feia, não fica bem pintada. É um chucrute mesmo, viu? Ó, meninas, que eu tô aqui, tá vendo? O spray. O legal desse pozinho mágico, desses sprays que vocês têm, é pintar essas... Pode pintar as rendas. Já que faz um pouquinho de barulho, meninas, infelizmente... O legal desse pozinho, ronjinha. Queima o dedo, mas não seca, né? Tá queimando o dedo, mas queimando, não seca. Hum, gostei assim, manchadinha. Vem que ela ainda tá molhada. Em Brasília, nós vamos estar no Copta Arte em Papel, da amiga Raquel. Lá no Rio de Janeiro, a aula já está fechada, é no espaço da Fátima Marques. Em Porto Alegre, eu volto dia 20 de junho. Vou estar em esteio, né? Vou estar em esteio dia 20 de junho. Em Belo Horizonte, dia 12 de julho. E vou estar na Mega Artesanal também. Quero ver as amigas me visitando lá na Mega, né? Gente, olha isso. Fala se não é uma pátia, né? Vai me cortar o negócio bem rentezinho, olha. Quase, por pouco. Ai, gente, gostei. Olha, ele ficou manchado, ó. Gostei, era isso mesmo. A gente vai esta, esta. Tá? Passando aqui a colinha de silicone. Passando a colinha de silicone. Colinha de silicone. Eu agradeço o carinho de todas na divulgação das aulas, as amigas que têm divulgado nos grupos. Ficou legal. Obrigada mesmo o carinho de todo mundo. Que ajuda a gente, né? Gostei, meninas. Gostei. 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 Nossa, isso aqui ia ficar muito, né? Ia ficar demais, 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 demais. Fica muito, né, Fê? Não, fica muito. Não gostei. O que é que eu vou colocar aqui? Uma coisa assim que eu vou pôr? Cadê, 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 cadê? Ai, gente, olha que eu vou pôr um anjinho. Olha que bonitinho. Ô, minha filha, apareça. Ah, vai aparecer agora, meninas. Olha que gracinha. Agora eu vou pôr um anjinho. Eu vou pôr um anjinho. Esse eu quero fazer verdinho Tudo no verdinho E no rosinha Olha que vai ficar muito chebe Muito chebe, muito chebe Bem para os curetes Quero bem para a golete Espera aí menina As pessoas escolhendo a pro Isso é um trabalho difícil Deus jamais Muito difícil ficar escolhendo prozinha Muito difícil escolher prozinha Escolha prozinha Tá delicadinho Tá delicadinho Tá delicadinho Tá delicadinho Tá bonito Tá bonito Agora mais uma que a tiazinha gosta Eu gosto mais dessa Mais delicadinho Né Fê Ó, ó Né? Bem delicadinho Não tá? Profolete Acho que só três Tá bom, não é? Ai, já quebra o anjo O que você acha? Aí põe uma gazezinha Aí põe uma gazezinha Aí põe uma gazezinha Eu deixei até aqui Cadê? Tava aqui, né? A tia já tinha até deixado Tira uma gazezinha Põe uma gazezinha É? Tem uma aqui, ó Bom, pelo visto ninguém gostou Ninguém falou nada Tudo bem A gente já tá acabando a aula Falta duas garrafinhas só, tá? Tá acabando, viu meninas? Não se preocupem não Não se aveste não Que eu não vou tomar muito tempo de vocês Já que ninguém gostou da aula Ninguém falou nada Nem meter o pó na professora É assim mesmo Tá calada Uh! Champagne Também, champanhe também vai bem E aí At a whole valley Where we plan our escape So I made it with high hopes And she walked in the place I knew a smile in an instant I knew the curve of her face It was my old lovely lady She said And then we laughed for a moment And I said I'd never be But you like me Nicolata Get caught in the rain Gostaram, meninas? Estão gostando? A cara da riqueza, né? Agora eu vou pôr um negócio aqui Então que vocês vão babar Vocês vão babar Ó, meninas Só pra vocês entenderem Eu usei esta florzinha Não, minto Eu usei Essas daqui, ó Aqui uma é pintadinha de rosa, tá? São coleções novas também Da Shark Foi lançada em janeiro Vai estar chegando agora É a 581-688 581-701 E a... Essa aqui que eu adoro Ela também Que são alguns modelinhos Em verde e água Que é a 5C7-643 Tá? Então essa daqui acabou Que não usou Essa aqui que não usou E essa aqui que não usou Tô afim de usar isso aqui, meninas O que você acha, Fê? Né? Aí vai ser luxo total Aí vai ser um luxo mesmo Só que aí a gente vai ter que cortar A gente corta aqui Não sei se vai ficar bom, mas Passando assim pela garrafa Acho que vai Acho que vai ficar legal sim O que você acha, Fê? Nossa Cara da riqueza Olha isso Olha isso Cara da riqueza Que eu sou fina Eu sou rica Aí as meninas vão dizer Putz, ela gringa é doida As meninas vão dizer Putz, aquela gringa é doida Vai pegar um pouquinho O tênis Oh Não, 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 não Tá O bagulho ficou louco O bagulho ficou louco Ah Fê, Maria Passou outra não, viu, gente Não pede não Porque não vai dar tempo de fazer outra não, viu Usei aqui os cristais Pears With flowers cream 535261 Cara da riqueza Sou idiota Joana deve achar que eu sou doida, né Fala Putz, essa vida Esta não bate bem Aí a gente tem esse outro aqui Comprada do 25 Corporation Certo? 25 Corporation Que aí você faz assim, né, Fê? Já que é pra ser fina Já que é pra ser fina Nós vamos ser fina Nossa, gente Olha isso Tá uma Coça de louco Se for essa professora enxergar, né Tá bom Termina de colar aqui pra vocês Nossa Cara da riqueza Cara da riqueza Quem? Jesus, e onde você tava, amiga? Já falamos até do seu aniversário Tem festa exclusiva pra você, né, amor? Ai, gente Que isso tá muito fino A gente tá fino Tá fino demais Meu Deus Nossa Senhora A gente começa mais ou menos e vai indo, né? Que bom que a professora evolui Ai, graças a Deus Né? Começa meia boca A coisa vai ficando melhor A coisa vai ficando cada vez melhor Isso aí Nossa, gente Não é por nada não Aí a gente vai pegar a lixinha Essa aqui eu vou deixar do jeito que tá, meninas Acho que já tá com muita frescura Aí a gente pega a lixinha E vai fazer a mesma coisa que eu fiz na outra Vamos dar com muito cuidado Muito amor e carinho Vou dar uma lixadinha aqui Pra fazer uma composição Né, Fê? Nossa Tá difícil aqui, hein, minha filha Não é porque não tem lixa, não A lixa até tem, viu? Ah, mas eu gostei Gente, que eu gostei Quero ver eu levar esse monte de garrafa amanhã na parteria, né? Será que a minha chefa vai querer ver pessoalmente? Acho que não Ela tá aí hoje, Fê? Não Não é porque ela tem aparecido Ai, gente Eu não vou por nada nessa daqui não Porque já ficou Caraca, riqueza Que luxo Ai, gente Olha isso Nossa Nem eu tô acreditando Na hora que eu tirar foto de tudo isso Uma do ladinho da outra O bagulho é louco O bagulho é louco Hoje nós já estamos aqui Mais uma, Fê Não, essa aqui pode deixar aqui, meu amor Vamos pôr essa aqui aqui assim Agora pra finalizar essa, né? Pra quem também não tem Não tem o O Como é que chama aí? O chalk, né? Mas fez só a sua Legal Dá pra gente enfeitar ela Sim Sim Sim, 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 sim No caso a minha Eu quero Oi Para aí, guria Aqui embaixo tá tudo rosa Aqui tá tudo preto Eita, Maria Aqui tá vermelho Vamos tentar fazer desse lado aqui, vai Segura aí Deixa eu ver aqui Quanto que eu vou cortar, né? De rendinha Porque eu quero colocar uma rendinha nessa daqui Tá Nananana Colocaram uma rendinha nesta também Só que aqui eu vou usar outra cor, gente Agora aqui eu vou usar o meu preferido Uma camadinha de white vine Sem pintar iPad Que não faz parte da aula, né? Assim do Do conjunto E eu disse Queima o dedo E aí E aí E aí E aí E aí Olha, agora a gente vai jogar mais uma mãozinha. Agora a gente vai jogar mais uma mãozinha. E... Até soa a coitada da caixa aqui até. E... Suave. Olha meninas, eu não sei se vocês estão gostando, se vocês gostaram, mas são ideias. Se você jogar no Pinterest, tem 500 mil garrafas decoradas, coloca lá, Bottle, Shabby, entendeu? Sei que não nos pareceu nada assim de muito especial, mas é que eu realmente faz tempo que eu queria fazer um trabalho com essas garrafas, fazer alguma coisa, porque você fica com dó de jogar e as pessoas te dão. E aí, ou você tem em casa mesmo, né? Então, pelo menos, é uma ideia. Quem tem aí o seu ateliê, o seu cantinho, tá certo? Vai poder deixar aí tudo com um charmezinho, presentear alguém, né? Porque às vezes a pessoa... Esses daqui dá até pra você fazer assim, usar como vazinho solitário, né? Eu gosto de colocar só uma rosa, que no ateliê eu sempre tenho. Então, eu acho que fica bacana você usar assim a sua garrafa, tá vendo? Para este tom, para este tom, para este tom. Vamos ver uma cor... Agora, aqui um tomzinho de... Nossa, as meninas estão aí. Gente, é muito interessante, porque quando vocês veem aí 44 visualizações e tal, não é que... São pessoas que fizeram login no canal, tá? Porque eu puxo depois o relatório. Tem bem mais. Bem mais, junto com a gente aí. Então, obrigada a todos aí que estão gastando um tempinho para participar da nossa aula aí. Quem chegou por último, eu fiz várias garrafinhas. Depois a gente vai mostrar todas elas para vocês. Balguem as garrafinhas. Ah, caiu não, minha filha. Volta aqui. Se bem que aqui eu estava a fim de fazer uma coça, né? Tirar esta daqui. Ficar um luxo, né? Tive uma ideia aqui, meninas. Só um instantinho. Estou pegando uma florzinha aqui que estava ocupada. Que assim, que às vezes dá vontade de fazer alguma coisa e a gente tem que desmontar o projeto. Ai, que eu acho linda essa florzinha. Acho que ficou muito grande, não. Se fosse na outra garrafa aqui, né, ela ia ficar melhor. Depois a gente cola de novo no projeto. Estou achando muito grande esse daqui também. Uma grande e pequena. Mais ali. Mais ali. A gente já misturou o saco. Já nem sei mais de onde que era. Acho que era daqui. Vou jogar esse aqui. Joga esse aqui também por causa dessa coleção. E a gente devolve. Assim? Assim? Você disse qual? Só esse daqui assim? Tipo assim? Aqui. Poderia até fazer em cima, né? Aqui assim, ó. E deixar... Tá vendo, ó. Demora. Mas a gente chega lá. Poderia até fazer a mais verdinha, né? A mais escurinha. Né, ó? Uhum. Né? Aí aqui a gente tá usando outra florzinha da prima. Todas as flores, a arteria tem vários modelos, tá meninas? É 577-544. Aí, ó. Olha ali em cima. Aqui nós temos aquela fitinha que a gente pagou. Micharia. Lembra, Fê? Aquela que a gente pagou bem michariazinha. Tá bem na pontinha, assim. Foi depois da chuva, meninas, que nós compramos. Então, nós pagamos... Micharia... Nós pagamos ninharia nas fitas. Ó, não tinha nem embalagem, tá? Pagamos... Pouco. Foi esse daqui. Pagamos pouco na fita. Bem pouquinho. Aí, um exagero só. Um exagero só. Tá vendo? Tô fazendo uma coisa aqui que eu gosto de fazer, meninas. Fazer mais assim. E aí, dá um lacinho duplo. Visita. Baixa, viu? Uh, uh. Uf. A gata da vizinha, gente. Veio aqui dar um rolê. Bicha trevinda. Acha. Quer namorar minha gata? Ah. Ó. Tá calma nessa hora. Concentração. Na hora de colar aqui. Olha lá que eu já desmontei até a câmera, né, gente? Concentração. Respira. Eu vou... Eu vou... Ai. Eu me engorrico. Olha isso. Gota assim. Gota assim. Gota assim. Tá vendo? Cara da riqueza. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou deixar só assim. Porque essa aqui, ela tá tão linda com isso aqui, gente. Eu queria deixar uma assim, só... Mais... Simplesinha. Tá vendo? Porque às vezes você não precisa. Só de você colocar um... Um negocinho aqui, já... Já dá o tchan, já dá o tchunz. Entendeu? Já dá o tchan, já dá o tchunz. Segura o tchan. Amarra o tchan. Fica muito, Fê? Fica. Não, não gostei. Ô, tanginho. Chega de anjinho, né? Já foi tanginho demais. Ah. Um brilho. Um brilho. Pera, mas eu tenho um brilho especial. Um brilho especial. Vamos ver se esse daqui fica legal. Esse daqui é daí sim, meninas. Ó. Fica muito tchan. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Ah, mas acho que tem um verdinho. Pera aí. Vamos testar todas as possibilidades. Ai, ai. É a vida. Qualquer coisa... Qualquer coisa, gente... Deixa eu ver aqui. Liga pra mãe. Hum... 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 Ainda poderia até ser a barboleta. Não, mas vem com a fitinha, né, querida? Não é pra você sair descolada. Ó. O que você acha? Fica muito... Muito. Não. Professora não gostou? Então, esquece, menina. Não vai ser esse daqui que a gente vai usar. O que é menorzinho? Não, menorzinho, ó. Ele fica todo grandão. Esse daqui é de lugar. Ai, tem que pôr no colo, porque... A coluna já não ajuda mais. Se eu te dissesse o que eu queria colocar aí, menina... Mas eu acho que vai ficar pra dar... A gente vai até colocar esse daqui. Não sei, será que ele para? Desculpa aí, meninas. É que a gente tá vendo todas as possibilidades daquilo que a gente poderia, de repente, tá... Pundo... Não fica muito? Não, porque não vai ficar estreita. Não, não deu. Não deu esse. Pera, menina. Espera que tenhamos outras cositas. Tô procurando brilho. Minha amiga Fernanda que é um brilho. Tô procurando brilho. Não, muito grande. Quem tá jogando? É nóis. Cointia ganhou? Ô, ô. Pera aí, menina. Nós estamos procurando um brilhinho. A professora Fernanda pediu um brilhinho e nós estamos procurando um brilhinho. Deixa eu colocar assim uma chave. Tudo tem que sair. Não é pra sair, querida. É pra... Venha comigo, ó. Não é pra ficar aqui na embalagem. Venha comigo. Não. Sim. Não. Não, não é pra ficar aqui. Falta só essa daqui, gente Já estamos acabando Já estamos acabando Estamos acabando Desenfechinho, desenfechinho Ah Achei um brilhinho aqui Vamos ver Nem ficava legal De repente Colocar só a flor Assim, ó Muito grande Gente Mas tá difícil de achar um brilhinho Um brilhinho Um brilhinho Um brilhinho Um brilhinho Não, tem esse que é o problema Não Nem assim, ó Mas esse é branco, né? É Esse é branco Ah, meninas Eu acho que vou deixar Essa garrafinha assim Não vou colocar mais nada nela, não Achei que já ficou Ah, como assim? Olha isso Olha aí, doida A louca Pera Gente, a louca Pera aí Como assim? Né? A gente pode pôr uma corrente Um bregadete pendurado aqui Acho que eu já sei até onde tem Um bregadete Pera aí, pera aí, gente Tá acabando já Tá acabando Vem aqui Gente, não me perguntem De quem que é isso Era de algum colar De alguma Era de alguém De alguém De algum lugar Olha Aí a gente passa aqui na garrafa E pendura aqui Um bregadetezinho Olha lá Nossa, agora sim Agora ficou Ficou interessante Né? Olha Gostei, meninas Ó Ah Ficou legal O bregadete aqui Pendurado aqui Fazendo uma Fazendo um agrado É isso, meus amores Preciso agradecer A paciência de todas vocês Que ficaram aqui Tá, ó Então nós temos Essa daqui Que foi a verde Tá vendo, ó De pertinho Tá Deixando ela de pé Aí nós temos Essa daqui, ó Ficou muito bonita Que eu também vou postar Passar as outras aí Pera Aí nós temos A preta Que olha Com rosa Que ficou muito legal Também E A dourada, gente Que ficou A cara da riqueza Todas ficaram muito Muito legais Aqui, ó Uma do ladinho Da outra Deixa eu segurar Essa daqui no meio Por causa de ser Redonda Né? Mas eu gostei Espero que vocês tenham gostado Ui Aqui, ó Uma aqui Espero que vocês tenham gostado Delas Dos projetinhos A nossa próxima aula Virtual Será no dia Ui Nossa próxima aula Vai ser no dia 8 Meninas Dia 8 de abril Porque dia 15 Eu não vou estar aqui Volto dia Volto dia 20 Aí a gente faz Dia 22 Então serão 8 de abril E 22 de abril Daqui uns dias Eu posto O que que eu vou Estar desenvolvendo Tá? Qual que vai ser A aula Se eu vou colocar O mini álbum Faz tempo que a gente Não faz um mini álbinho Né, meninas? Então vamos ver De repente eu faço Um mini álbum aí Ou a gente faz Algum outro projetinho Faz um tempo Ai, tô com aí Tá aí, legal Acho que nós vamos fazer Um 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 caderninho Com retalhos Tipo esses Daily book Só que na capa A gente vai pôr campas Vai pintar Vai fazer uns negocinhos Bem legais Que uma vez eu fiz Essa aula com a Gil Jussara E com a É Com a Repacheco Muito bacana mesmo E dá pra gente Aproveitar também Material Retalho aí Das Nossos retalhos Que a gente tem bastante E não sabe o que fazer Tá certo, meninas? Então Eu agradeço aí A vocês Pelo carinho Pela paciência Por terem ficado com a gente Tá certo? Uma semana abençoada Para todas Graças Joana Thank you so much Girls Muito, muito Obrigada mesmo Por todas vocês Que ficaram aqui Com a gente Tá certo? Cadê? 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 Um somzinho Para a gente encerrar A noite Cadê? Cadê? Achei que eu tivesse aqui Um somzinho Para a gente Encerrar a noite Um tema Clássica do nosso programa Com vocês Desculpem qualquer coisa Muito, muito, muito Obrigada por tudo, galera Qualquer dúvida A gente se fala Vídeo disponível Em poucos minutos E a minha agenda Já está disponível No blog também E no site No Facebook Beleza? Muito, muito, muito Obrigada Beijinho, beijinho Valeu Muito obrigada, meninas Fiquem com Deus Fui